O que tem no quem não faz? Toma de hoje! Zezé de Camargo vai ser pai mesmo sendo vasectomado, vasectomiado. Ah, sem geléia de uma juba mesmo. São Paulo perdeu todos os clássicos no Campeonato Paulista. Só não perde o presidente. Saiba o que os homens e as mulheres mais querem na hora da chibatada. Hoje tem futeboliche e resultados do Campeonato Inglês com Denis Modinha. Brasil desobriga visto para americanos, canadenses, japoneses e australianos. Bruno Galhaço vai processar sites que publicaram que a Globo ia rescindir o contrato dele. Cuidado, Léo Dias, Fabíola e Denis. Conheça as maiores mentiras contadas pelos manos e pelas minas. Nossa convidada é a eterna musa do programa Luísa Fosse. Quem não faz? Toma! Ó, emoção tá voltando. Vem aí o novo álbum de figurinhas oficial com o Membol Copa América. Opa! Dois mil e dezenove da Panini. A emoção de colecionar o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Japão. Vai ter o Catar na Copa América. Os dois convidados. É isso aí. Outras seleções estão, ó, tá tudo de volta. São doze times nesse álbum incrível da Panini. Só tem craque com fome de bola, inclusive os maiores jogadores da seleção brasileira. Não dá pra ficar de fora, tem que colecionar. E olha que é irado, tem também aquela versão de luxo, de capa dura, legal. Olha que beleza. Aí é uma delícia. Eu mesmo já vou correndo, garantir o meu, o Kim já pediu. Já voltou, né? Já tá todo mundo louco. Só tem Copa América, tem Panini. Se tem Copa América, tem Panini, Ricardinho. É isso aí. Álbum oficial da Comembol, Copa América dois mil e dezenove. Emoção que fala mais alto, em breve, nas melhores lojas, nas bancas e também lojapanini.com.br. E a Copa América é no Brasil, né? É no Brasil. Mais um motivo pra você colecionar. Muito bom. Prêmios. Quais são os prêmios, negão? Tá valendo no nosso Instagram um par de ingressos pro show do Raimundos, que vai rolar dia 25 de maio na Áudio. Boa. É um show de celebração da banda. É sim, muito legal. É fácil. É no nosso Instagram, você vai lá e responde a pergunta clássica. Qual é a pergunta clássica? Raimundos. Entendi. Você fala Raimundos. Raimundos. Entendi. Aonde? Mas qual é o Instagram? Onde é que entra? É no nosso Instagram. Qual é o Instagram, Poderosa Isis? Arroba quem não faz toma. E o número do Zap, Poderosa Isis? Nove, oito, três, 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 oitenta e nove, oitenta e nove. Eu vou começar esculachando a convidada, apesar da gravidez. Você vai ser o primeiro. Eu não tenho nada a ver com isso. Pega a senha. É por isso que você vai esculachar. Você tá de brincadeira. Você saiu da... Seu joreiudo. Deixa eu te falar. Eu sou o termo autográfico. Você saiu daqui solteira. Reclamando que queria homem e voltou grávida. Que queria homem e voltou grávida. Eu sou um milagre. Tinha tão uma música lá. Eu quero macho. Eu quero homem. Eu quero homem. Gente, é prazer que quem não faz toma funciona. Eu vim aqui, gravei a música. Pronto. Que eu queria um macho. Cadê a música? Tá aí, ó. Gente, profetizei, hein? Olha a música, ó. E você canta bem, né, filha da mãe? Mesmo grávida. Filha da mãe, ó. Aumenta, aumenta, bisnaga. Só pra gente lembrar como é que você saiu daqui. Mas que seja companheiro e que goste de ficar comigo. Essa música é pro Cris, cara. Você tem que mostrar, cara. Ele não deve nem ter ouvido isso. Olha lá, ó. Um bom sentimento, né? Um bom sentimento. Que ao invés da cervejada, da balada, da pelada, com os amigos. Ai, gente, eu consegui. Esse homem não acredita. Olha lá. Que gravidão ele pra cima. Que gravidão. Eu gosto do refrão, quer ver? Que ao invés do bate-bola, prefiro rale-rola. Olha lá. Que bate-bola. Que ela é rale-rola. E não me deixe a perigo. Eu quero homem. Eu quero macho. Eu procuro, procuro, mas não acho. Passou. Meu corpo que acenda meu baixo. Me pegue de jeito. Por cima ou por baixo. Não quero um alvo. Foi assim que fez o filho. Olha lá. Que me largue sozinha. Me deixe na mão. Também não quero um dono. Não quero um capacho. Porque comigo. O buraco é mais invadido. A gente percebeu que o buraco é mais invadido. Essa música é um Waze pra mulherada solteira. Gente, essa música tem que ir pro Spotify. Essa música é boa demais. Essa não tem que botar no Spotify isso, meu. A letra é nossa. É do Tomas. É o Tomas Cote. É o Tomas Cote. A gente fala com ele. A gente coloca. Já quer roubar a música do cara? Não. Eu faria mais. Eu faria um videoclipe. Faria um videoclipe com isso, né? Tem que ter. Pô, você vai ser bom demais. Fora que agora, depois de tudo, as mulheres vão falar, meu, eu quero cantar essa música. É, dá certo. Inclusive, a mulher do Zezé de Camargo falou que quer a letra da música e ela vai cantar na porta da... Mas o Zezé de Camargo fez vasectomia. Ele... Eu amando. Pelo amor de Deus, volta a Luísa Pocha. Ele tá casado com a moça lá, com a Graciela, Graciela, Graciela. A Luísa pega os detalhes. Agrá. É. Pai na Agrá. Agrá, senhor. E aí, o que aconteceu? Agora ela tá indo numa clínica de fertilização porque ele é capado. Ele, tchum, cortou. Capado não. Capado. É vasectomia, seu animal. Tecnicamente, é a mesma coisa. Não, não. Não tem nada a ver dele. As bolas tá desligadas, é isso? A bola desligada é uma coisa. Ele acabou de cortar o Zezé, velho. Você já quebrou um dia mesmo que você cortava. Aí, o que aconteceu? Ela foi numa clínica de coisinha lá, porque diz que ele... Ele é esperto. Ou não, né? Não sei. Diz que antes ele, tchum, cortar o fio terra lá das bolinhas dele, ele guardou um vidrinho. Ele foi... Guardou lá. Guardou. Aí podia precisar. Agora tá precisando. Exatamente. Aí, se a mulher dele cantar essa música, nem precisa desse negócio. Luísa Posse. Eu. Você tá lançando música nova. Tô lançando música nova. Você falou pra mim do videoclipe. Eu fui dar uma fuçada lá. Você é esperta, viu, menina? Eu sou esperta. Você é malanda esse negócio. Você é bom demais. Ó, música nova da Luísa Posse. Toda vez que ela põe uma música nova, ela vem lançar aqui. As outras garotas não gostam. É isso aí. Vai lá. Bota lá. Eu gosto é daqui. E tem show esse fim de semana? Tem. Tem domingo. Show acústico, cara. Meu primeiro show acústico da minha vida no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Domingo. O Teatro Sérgio Cardoso aqui no Bixiga. É. Aqui embaixo. Na Rua Barbosa, né? Aumenta, aumenta aí. Aumenta aí, com a vida. Tive a certeza de que algo bom devia acontecer. Simplesmente amanheceu. E o meu sol agora é seu. Vem, que eu posso até ser o teu abraço mais que isso. Ombro amigo e até seu colo, seu xodó, o seu desejo preferido, quase um vício é só. Luísa. Jô. Você querer, meu bem. Você queria cortar o refrão? Não, eu não queria cortar o refrão. Eu queria entender. É, pra quem? Pra vida, Tatola. Tem alguma coisa especial? O filho, por exemplo? Não. Eu gravasse a música em outubro, outubro, novembro. Eu não sabia que eu tava grávida. Você não tava grávida. Eu não tava ou não sabia. Não sabia. Treinando, você já tava. Pra caraca. Mas a gente é amigo. Pera aí. Pega leve hoje. Ela chegou pedindo perdão. Ela chegou pedindo perdão. A gente é amigo. E os hormônios são diferentes de mulher grávida. Pode tomar uma porrada. Pode voar. Pois é, cara. As pessoas acham que mulher grávida é um ser frágil. Pelo amor de Deus. Toma cuidado comigo. É isso aí. Aí não tinha, então, um porquê ainda. A música só foi feita. Na verdade, quando eu fui fazer o clipe, assim, que foi agora e tal, eu falei, cara, a minha vida real tá muito mais parecida com essa música do que qualquer coisa que eu fosse encenar, assim. Se eu pegar um ator e fazer essa historinha, a minha vida real é exatamente isso que eu tô vivendo. Acho que é por isso que eu me apaixonei por essa música, pra gravar. Ela não é minha. É do Victor Cupertino e do Leon Curi. Entendi. Depois viraram meus parceiros e a gente tá gravando um disco, eu tô gravando com o Rick Bonadinho e a gente já tem algumas músicas e eles viraram meus parceiros das próximas músicas. E aí eu falei, cara, eu quero muito, porque, assim, a gente zoa e tal, mas uma das coisas que as pessoas falam, pô, você dá esperança no amor mesmo, na relação de vocês, tudo ter acontecido da forma que aconteceu. E o casamento foi muito especial. Aí a gente fez um clipe baseado em fatos reais. Entendi. Boa. Entendi. Baseado em fatos reais. Não chora, tá? Pera aí, eu tô quase chorando. Um super smartphone merece as vantagens do Tim Black. Aproveite o Motorola Moto G7 em doze vezes de setenta e nove reais por mês na oferta com dez giga pra vídeos no YouTube e muito mais. Tem ainda as redes sociais ilimitadas, mas dez giga pra usar como quiser. Saiba mais em tim.com.br. Tim Black, a evolução do pós-pago vai mudar, muda pra Tim. E agora tem futebolixo. É tricolixo hoje, né? Ah, é tricolixo? Vamos ver. Palmeiras tentou ajudar o São Paulo escalando borra, mas mesmo assim o São Paulo perdeu mais um clássico. Olha, São Paulo continua batendo recordes e completa dez anos sem ganhar do Palmeiras em campeonato paulista. Carlos Eduardo faz o gol da vitória contra o São Paulo e palmeirenses já acham que vinte e três milhões pelo jogador foi barato. Foi barato. São Paulo já completou o que ele tinha que fazer. São Paulinos comemoram a vitória do Corinthians. Vai, Corinthians! Corinthians ganha do Oeste para a alegria da torcida do São Paulo. Torcida do São Bento fica revoltada com a alegria do seu atacante. E acabamos de descobrir que o São Bento tem torcida. Então era você. Depois de mais um gol do Avelar, corintianos acompanham o Carilho ao mágico David Copperfield. Enquanto Messi e Cristiano Ronaldo disputam para ver quem é o melhor, Neymar não sabe se volta com a Bruna ou se fica com a Anitta. Pato fica livre da China e agora quer enganar, quer dizer, jogar em São Paulo para ficar perto da namorada Rebeca Bavanel. Não é fake news. Arbitragem anula a gol que daria vitória ao Flamengo. São Paulo continua sem ganhar títulos. Caio Ribeiro foi vice-campeão no Ding Dong. Até você, Caio? Pô, era a esperança do ano. Você já participou do Ding Dong? Cantando, porque cantou só... Ah, só cantando, não já adivinhando. Não, apertando o botãozinho não. Vou apertando o botãozinho. Quando você foi, era a porta. Apertando o botãozinho só no teu voz. Quando você foi, era a porta ou já era o praticável lá? Praticável. É, aí, ó. Você já pegou a parte boa. Já pegou a evolução do antes. Tinha uma portinha que a galera ficava... Emperrava a portinha. A portinha do abrido. Tipo a portinha dos desesperados. Era, era, era. Sérgio Maranhão apareceu. Ai, meu Deus do céu. Cerveja burguesa, Denis Bota. Cerveja burguesa, tá? Ó, churrasco tocando um bom, velho, gostoso. Uma música nova. Ouvindo a música da nossa amiga Luísa Posse. Sensacional. Tomando uma cerveja gostosa demais. Repioro com a galera. Trabalho, aquele jantar gostoso. Seja qual for o seu estilo, qual o momento, toma burguesa, tá? Você ainda não conhece? Vale a pena experimentar. Vai conhecer que você vai à delícia. A burguesa combina com tudo. Bora tomar uma, burguesa? Tá esperando você lá no Extra Metro Itaqueri, no Carrefour Limão. A cerveja burguesa combina com tudo que você quiser. Vai tomar uma, toma uma burguesa, mas beba com moderação. Fala, Ricardinho. Tem uma mensagem aqui do Pablo de Orofi, no Minas Gerais. Daqui a pouco mais pessoas vão perguntar. Tá, Luísa? O que que você está usando no pé? Porque as pessoas têm um fetiche por um... Uma pantufa. Pela sua pantufa. Ninguém esqueceu a pantufa. A pantufa ninguém esqueceu. Você usava pantufa e era solteiro. É. E aquela pantufa, hein? Ninguém, papai. Menino, no dia seguinte eu ganhei umas 20 pantufas daquela loja. Você ganhou, mano? Eu imaginei, porque eles nunca imaginaram. Licha do antibocal nenhum? Peraí, eu tô gestão, tá? É porque dava pra ver e reparar o banheiro inteiro. Ah, que dinheiro, que perigo. Dava pra ver tudo. Porra, você ficou olhando o lixo? É lógico. É lógico. Ele tinha que dar uma desculpa. Meu primo ligou pra mim, apaga a foto, porque tá aparecendo a descarga. Eu falei, ah, Tiago, pelo amor de Deus, tá aparecendo. Tá de brincadeira. Que descarga. Tá de brincadeira. Luísa, o show acústico. Show acústico. É você com violão, você com banda, como é? É a banda, formato acústico. Então tem violino, violão, percussão e baixo. Você arruma tempo pra ensaiar tudo isso? Arrumo, eu gosto de trabalhar. E também queria falar, queria deixar isso muito claro. Fala, fala, fala. Gestante, eu quero falar. Fala, fala. Gestante. Não é doente? Até é gestonta. Porque eu esqueço as coisas, assim, eu fico, né? Você fala, as coisas demoram um pouco. Mas gestante não é doente, pelo amor de Deus. Eu trabalho igual uma louca e malho e continuo ali, ó, na pressão. Malhando. O que que é isso aí na pressão? Ali e tal. Malhando. Malhando. Reperno. Isso aí quer dizer o seguinte, se eu não estivesse grávida agora, eu poderia estar ficando de novo. Entendi. Reperno de novo. A vida tá normal. Ah, não. É muito gostoso. Você vai fazer show. É muito gostoso. Você vai fazer show, cara? Vou, pelo amor de Deus. É isso aí. O que que você tem pedido umas coisas estranhas pro seu maluco lá, meu? Cara, ó, não é mexendo. Fala a verdade. Pode falar. Mas eu tô enlouquecida com bala valda, cara. Eu como, eu como... A gente tem patrocínio da valda na terra. Mentira. Então já fala coisa. Vou te mandar um pacote. Vou pedir pro cara. Porque assim, é todo dia bala valda, bala valda, bala valda. Nunca, nunca fui só ir pra bala valda. E agora tem chiclete com x... É, com x... X lantol. Como é que é? X lantol. Que não é açúcar. É x lantol. Eu quero essas paradas aí. Você tem que tomar Yakut com Nescau, é uma delícia. Cara, Deus. Eu vou fazer... Bisnaguinha. Você perdeu a lei? Claro. Tá louco. Dá mentira dele, gente. Bisnaguinha, depois você retira essa parte do negão e separa pra mim que eu quero mandar pros caras da pastilha valda pra mandar um kit pra você. Também pode contratar pra fazer mais merchan. Ah, também. Fica à vontade. Olha quem chegou. Ele veio do nada. Ele caiu do céu. Ele veio de metrô. Ele veio andando. Ele pegou patinete. Ele veio de bicicleta. Ele nadou pelo rio Pinheiros. Mas ele chegou. Ele quem é? Quem é ele? Quem é ele? Ei. Bumbo, Bisnaguinha. Quem é ele, Bisnaguinha? Ele é Arroba Enantes. Boa noite. Me segue no Instagram, é isso? Me segue lá no Instagram. Tô lá. É o Bernante. Eu quero uma pomba. Boa noite, Luísa Fosse. Linda, maravilhosa. Linda. E não é teu. Linda, maravilhosa. Nem nós também. Nem nós também. Quando a Luísa ficou grávida, meio que falou, tá, Tola, o que vocês têm a ver com isso? Falei, nada. Nada. A gente não foi nem no casamento. Nem convidado no casamento. Eu não ia falar essa parte, né? Cara, meu. Mas tá todo mundo para meu, não. A Fátima foi, não foi? Por que que nós não... Só um minuto. Só um minuto. Por que você não convidou nós? Tem que lavar uma roupa suja. Por que? Ficou com vergonha de chamar a gente? Ele convidou a gente aqui e não mandou um convite? É, mano. Ficou com vergonha, velho. Você tem vergonha da gente? Fala a verdade. Eu respondo por ela. Tava contado os bem casados ou o chinelo? Tava contado. Tava contado. A gente não leva a coxinha para casa, não. Eu vou responder pela Luísa. Posso responder por você? Pode, mas vocês só metem o pau no Cristiano aqui na rádio. Toda vez que eu venho, mete o pau. Casualmente não era só meu, né, velho? Jogou para ele, cadinho. Você fez muito bem de não convidar, porque a gente ia fazer você passar vergonha. Eu conheço meus amigos, só onde é que eu posso levar? Bomba, é o Bernardo. Eu quero a bomba do dia. Bomba! O programa que tá há quase cinco anos no ar. Quem, quem, quem? Quem, quem atingiu audiências estratosféricas. Nossa Senhora. Neste domingo. O programa que renova e se inova a cada domingo. Meu Deus do céu. Atingiu sete pontos de média e picos de oito ponto três, quase dez. Isso é o bichão mesmo. De oito pra dez. É muita vontade de passar de ano, né? Não atrapalha você, mas é dele. Oito ponto três, dez ponto onze de share. Aí é legal. Onze por cento de share, praticamente. E o Zap Zap, o É Incrível, o Vídeo Animal, destaque do programa neste domingo. O Joãozinho. O Joãozinho. O Jairzinho. Todos. Só falam as coisas que você disse. O rolou na semana, né? Impressionante o rolou na semana, essa semana. É. E com direção de Ricardo, piloto de Barros. Que coisa, que bacana, né, Alberto? Tivemos um programa legal. Chegamos ontem a ficar em terceiro lugar. Isso é na frente da Record, que faz o domingo espetacular lá. Muito bem feito, apresentado pelos caras lá. Muito legal. E a gente conseguiu ficar por algum tempo na frente da Record ontem. Que um bom tempo. Que legal, muito bom mesmo. E a gente só tem que agradecer. Patola. Vocês merecem, meu. Parabéns. Domingo passado, a Luísa mandou até mensagem pra nós lá no programa. Ela nunca tava vendo o Zap Zap e deu muita risada. Eu sou audiência. Eu sou audiência. Eu sou audiência. Nós também somos suas. A Nayala de Guarulhos tem uma pergunta pra Luísa. Ai, meu Deus. Se você ficou chateada com a Cristiane Torlone porque ela divulgou o sexo do seu filho. Ah, é verdade essa história, né? Não, gente. Olha, mas você contou pra ela? Como é que foi? Por que que ela soube primeiro? Que nós? Porque a gente tava... Esse é a Luísa que ficou chateada, não se você ficou chateada. Eu fiquei puto, você quer saber? Eu vou falar. Eu fiquei puto. Eu tenho que falar. Tem que falar. Eu tô com o meu coração duelo, mano. Abre seu coração. Dá um abraço. Eu não tenho bem casado. Eu não tenho lembrancinha desse casamento. Nem um chinelo. Não tenho um chinelo. Nem uma pantufa. Mas nem nada. Não tenho nada. Ainda me aparece grávida. Não tenho um pedaço da gravata do noivo. Gravata do noivo. A gente paga com o noivo original. A gente tem uma poupança só pra isso, não é? É verdade. A gente junta todo mês pra pagar a gravata. Vamos guardar isso aí pro gravata. Bom, resumo. Calma, gente. No chá de neném, vocês vão... Não, no pofrado me grudar. A gente queria ir no chá a revelação, mas a Cristiano todo mundo já falou. A gente tava no programa da Fátima. Responde, Dê, menina. A gente tava no programa da Fátima. Antes de começar. Onde está você, Fátima Bernardo? Vai com o Harry Potter. Vai no Recife, né? E aí a gente tava lá, ia começar o programa e eu falei, Cris, é menino e vai chamar a Luca. Aí ela, ah, que legal, vamos tirar uma foto pra eu mandar pro seu tio. Zé, meu tio. Certo. Só que aí ela gostou da foto e postou. Ah, foi. Falou pra todo mundo. E falou, gente, o Luca vem aí. Eu errei, eu errei, eu errei. Imagina que eu vou ficar bravo com essas coisas. Bobaixo. É isso mesmo. Smartfit, a gente corre, levanta peso, dança, faz circuito de emagrecimento. Na Smartfit, você não cansa de inovar, facilita a sua vida, você faz treinos exclusivos, você se exercita na maior rede de academias da América Latina. Smartfit, mais de 660 unidades. Planos a partir de 69,90. Acesse smartfit.com.br e faça a sua adesão. Vai que é fácil, vai pra Smartfit, negão. Eu vou falar um pouquinho do Palmeiras de São Paulo. Ricardinho, os caras tão na lama, não tão? Tão na lama, porque o São Paulo nem joga tão mal assim. O São Paulo até que fez aquele joguinho pra tentar empatar, mas aí não segurou e o Palmeiras fez um gol. Terceira derrota em clássico do São Paulo. O primeiro tempo, o São Paulo até tentou ir pra cima, aquela empolgação. Vamos lá, aquele grito do vestiário. Aí acabou, acabou. Acabou, acabou. Virou o tempo. Palmeiras pôs a bola no chão. É Mercúrio Retrógrado, gente. E o que aconteceu com o goleiro? Desde o goleiro deu piti. O Jean deu piti. Aí hoje, depois... Quer falar mais uma coisa? Não, pode falar. Só tô com dó. Tá crise no monopídeo, crise no monopídeo. Tão falando que o São Paulo é igual o Fábio Assumpção. No começo era divertido fazer piada, agora não dá mais, não dá dó. Já tá dando dó. Foi o meme que rolou na internet hoje que o Fábio Assumpção dá dó. É igual o São Paulo. O Jean hoje. Quem é o Jean? O Jean é o goleiro reserva do São Paulo. Quem é o cantor? Teve aquele bate-papo longo, depois de derrota, ainda mais de clássico, uma hora e pouco, falando, o Mancini falando. Aí uma hora ele começou a falar de jogadores e deu uma cobrada no Jean também. Não só no... Ele não tá jogando, mas da forma que ele tá treinando, se comportando. Aí ele saiu, deixou o Mancini falando sozinho. Falou. Aí não treinou com o grupo e agora a diretoria vai ver o que vai fazer com ele. Que coisa impressionante. Mas a situação. Mas a situação do São Paulo não é ruim. Tem sete times classificados já. Energetico e Santos pelo grupo A. Palmeiras e Novo Horizontino pelo grupo B. Corinthians Ferroviária pelo grupo C. E o Ituano já tá classificado no grupo D. A outra vaga é o do São Paulo do Oeste. Mas é quase certeza que vai ser o São Paulo. Porque o São Paulo tem dois... Você também vai agora? Não, eu tô falando. A fase não tá boa. A fase não tá boa. O São Paulo tá classificado. A fase não tá boa. O São Paulo tá classificado. É, vai. Vai nessa. Está certo disso? É mais só em São Paulo não se classificar e ficar mais uma temporada. Uma pré-temporada. O São Paulo chora. Você viu que a fase é tão ruim que o São Paulo ainda tá torcendo pro Corinthians. É verdade. Ô, ô, ô. É o Bernantes, meu amigo é o Bernantes. Oi, Tatola. O pacote VIP de Sandy Júnior virou piada na internet? Por que que virou piada na internet? Tatola, foi o seguinte. A notícia que abriu a semana foi a volta do Sandy Júnior. É, o Júnior falou que não é volta. A volta dessa edição especial. É um bate-carteira, né? Não, 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 não. É um bate-carteira. É um bate-carteira. É uma volta de uma pequena seleção de shows especiais pra comemorar o aniversário. Bate-carteira. Acontece que foi divulgado que em algumas cidades os preços frustraram os fãs. Por exemplo. Ah, vou comprar. Vou comprar. Me dá um número. Em um dos shows, o pacote VIP vai custar 400 reais e vai dar direito a open bar de água. Ah, open de água. É, mas água depende de onde você tá. Isso é caro. Ô, cara, pra mim é interessante. Eu pego uns 200 reais de água. Open bar de água. É que você fica lá no Vamos Pular, Priscila. Não tem nem o amendoizinho, velho. Nada, velho, nada. 400 conto e os caras acharam caro. Acharam caro. E se pagar mais 650, tour ali nos bastidores sem encontrar a dupla. Mas assiste a passagem de som. Eu só queria lembrar uma coisa pra quem não gostou, que não é obrigatório ir no show. Só quem quer ir, faz. E eu vou lhe falar, a turnê tá quase esgotada já, a turnê. É verdade, é? É, os ingressos... É, meu, vai virar leilhão quem tiver ingresso aí. Pode comprar, vai valer mais que ação na bolsa. Eu consegui me lembrar. É sério, começa a vender dia 22. É, então. Você vai ver, vai esgotar. Eu já tô com a barraca lá na frente do anelado. Você tá de brincadeira. Eu consegui me lembrar aí. Eu vou botar fora, sua barraca é um lixo. Ô, Luísa Posse. Luísa Posse. Eu não lembro, meu amor. Luísa Posse. Você vomitou? Não. Nada? Nenhum dia da igreja. Nada? Não ficou enjoada, nada? Eu andei de bicicleta no parque até cinco meses, cara. Aí alguém falou, ó, cinco e meio. Ah, foi antes de ontem, então? Foi, foi domingo. Até cinco meses, mas que foi. Lembrando que hoje é segunda, né? Cara, não, não foi domingo. Foi semana passada. Semana passada. Mas você nada no comecinho? Porque fala que até três meses parece que dá um enjôo danado. Não, Tatal, eu não tive enjôo, eu tive ódio. Ódio? Desculpa no bisnaga. De quem? Você queria matar quem? Quer bater no bisnaga? Todo mundo, meu. Todo mundo? Eu queria matar. Coitado do meu marido. Mentira. Coitado do meu marido. Coitado do meu marido. Ele tava andando em casa com o colete a prova de bala. O homem lavando a louça, eu conseguia brigar com ele. Mentira. Juro. Ele falou, o que que eu fui fazer, né? Cara, eu briguei geral, assim. Eu fiquei com muita... Eu tinha uma coisa de mim. Não sei se é testosterona. Passou. Passou, não. Agora eu tô super de boa. Agora ele tá lavando a louça, o que tá? Lavando a roupa. Agora passou. Agora ele lava a páscozinha. Eu também tô controlada, com remédio. Mas eu não sei se foi por causa da testosterona, né? Alguma coisa mexeu aí. Mexeu muito. Eu amo muito. Mas não de ficar enjoada. Você queria ter menino ou queria ter menino? Ou você não queria ter nada? Qualquer coisa que viesse tava bom? Eu tô falando. Sabia nem que eu podia engravidar. Eu fiz um exame. E o Cristiano, a pegadinha do malandro. Pode ir, pode ir. Você não tinha nenhum tipo de prevenção? Não, porque o Cristiano queria muito. E eu falei, ah, é, um dia, quem sabe. Ah, é, mas eu sempre achei que eu não podia engravidar. E fiz um exame e deu que realmente eu não podia engravidar. Aí eu fiquei mal. Aí, liberei geral. Mas ainda, né? Falei, ah, não posso engravidar mesmo. Pepino! Dane-se. Vem de novo. Pepino de novo! Tira nada! Aí amanhecia. Vamos lá todo dia ver se eu não engravidar também. Pepino de novo! Depois do almoço. Pepino! Depois do jantar. Pepino de novo! Acabava o filmezinho na Netflix. Pepino! Agora remix. Eu tô começando a ficar com dó. Agora remix. Tô começando a ficar com dó do Cris. Ai, meu Deus do céu. Aí, quando ele tava na China. Na China? Eu descobri que é nova grande. Não tá de brincadeira. Vamos começar a te conversa de novo, hein? Peraí, peraí, peraí. Se eu não acolher nada. Depois você fala que é isso. Se eu for no dançada aí. Se eu for no dançada aí. O que é isso, bisnagia? Tira aí, bisnagia. Você sou péssimo. Tira, bisnagia. Aí depois ele vira o meu batizado do moleque. Depois fica puto. Ah, por que você não... Quando ele tava na China, eu comecei a enlouquecer. Eu vou me enlouquecer na calça, mano. Porra, Tatola. Deixa eu contar o cacete da caralho da história. Quando ele tava na China, eu comecei a surtar. Você provoca a gente falando isso. Não provoca. Você conhece. Feche o microfone do Tatola e deixa ela falar. Você quer causar intriga aí pra gente. Tatola, vai fazer xixi. Vai lá, vai lá. Quando ele tava na China, eu já tava grávida há um mês, tá? Para. Mas eu não sabia. Fazia 45 dias que ele tava lá. E ele... Mano, tem umas fotos do menino já. É a cara dele. É bizarro. Essas câmeras novas. Mentira. É bizarro. Porque agora sai 3, 3, né? Dá pra ver nariz. Tudo. Dá pra ver tudo. É muito bizarro. É tipo, é igual. Eu tô... Mas você não falou que você sonhou ser menina, menino? Você não falou? Você não queria, tanto faz. Cara, eu tô... Nem imaginei. Nem se imaginava, né? Mas eu sempre soube que era menino. Eu sonhei com um menino. E eu tinha certeza. Eu só falava ele, ele, ele. O Cris também só falava ele, ele. Engraçado isso aí, né? Às vezes rola mesmo. E todo mundo falava, não, mas e se for menino? Todo mundo achava que era menino e eu achava que era menino. Agora vocês são muito sacanas. De jeito nenhum. Depois não convidam. O que que eu vou falar? Meu amor, sabe quem? Sabe meus amigos? Lá na rádio que ficam te chamando de cor, não sei o que? Vamos trazer eles aqui em casa. Pera aí. Se alguém foi traído aqui, foi a gente. Foi a gente. Ele, que tem alguém traído aqui nessa parada. Somos nós quatro. Nós quatro. Olha só o que a Fiat preparou pra você. Que tal ganhar meio milhão de reais e ainda conhecer a casa do BBB? Vai pro Big Drive Fiat, faça um test drive, concorra meio milhão de reais e uma visita à casa mais vigiada do país. Ó, tem Fiat Toro com versões a partir de setenta e nove mil novecentos e noventa com taxa zero e bônus de até dez mil reais na troca do seu usado. Fiat Argo, olha essa. Ó, Fiat Argo Drive 1.3 a partir de quarenta e nove mil novecentos e noventa com IPVA grátis. Todas as versões do Fiat Grand Siena com IPVA grátis também. Vai pro Big Drive Fiat. Vai correndo aproveitar. No trânsito a vida vem primeiro, vai comprar um carro zero, compre um Fiat. E a Rash Baby Tag Negão... Tá, tá, engravidar em Cuba não dá, né? Imagina, vem um Fidelzinho aí. Peraí, ela é engravidar em Cuba? Não. É que o Ricardinho vai pra lá. Ele tá indo pra lá. Pode ir que vai dois e volta três. Se vai dois e volta três, tá tudo certo, né? O Dura se... Bom, vamos nessa, Bizarra. Fuçada na rede. Vamos dar uma fuçada na rede, Ricardinho. Tatá Vernante. Ah. Tá grávida, hein? Não, a Ceganha tá passando geral, velho. Cuidado aí, Tatá. Não é a Ceganha, não. É a pistola, velho. Tem uma pessoa que fala disso, né? Que fala... Ô, mamãe, o filho fala... Ô, mamãe, o que que a Ceganha faz? Pra onde ela vai depois que ela entrega o bebê pra mamãe? Vai pro bar... Vai pro sofá e fica mudando de canal. É ridículo. Mas faz sentido. Aí, aí, aí. Fala, Ricardinho da Tatá. Tatá Vernante. Parabéns pela estreia, Maísa. Sou sua fã desde que eu tinha 45 anos e você dois anos. Amo você. O programa dela estreou sábado. Isso, e bateu a Rede Globo na sua audiência com nove e meio pontos de média contra nove da Globo. E era o quê? Era entrevista com a... Não, na Globo. Acho que era o Otaviano. Sai de baixo pro Otaviano, né? Sai de baixo? Sai de baixo. Não, sai de baixo. E o programa já é um sucesso comercial. Fernanda Souza. Que honra. Eu amei ter ido, meu amor, porque ela foi a primeira convidada e tá agradecendo a Maísa, né? E a Marquezine se convidou pra ir. Ah, é? Só que a Globo não deixa, né? Não deixa. Mas a Marquezine falou... Tá, tá, não. Maísa, me convida. É uma pena a Globo não deixar, porque assim já perdia de novo. O Lé do Brasil. Jogadores que já foram aplaudidos pela torcida adversária. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldinho e Borja, como agradecimento. Não, essa história do Messi é louca, né? É louca. Ele fez um gol... Aliás, ele fez vários de novo ontem, né? De quase três. Três. O último gol do Messi foi uma pintura. Ele bate de... Dá um tapa na bola, tipo olhando pra... Que bancada, já. Consciente, sabendo o que tá fazendo desde o começo. Não, não sabia. Tinha olhado onde tava o goleiro. Ele tocou pro cara e foi pra receber de novo. E foi pra receber. Quando sai o gol, a torcida do Betis faz o quê, Ricardinho? Levanta e aplaude. O estádio inteiro levanta e aplaude. O time que jogou o gol. É isso. E tem umas imagens dos torcedores que os caras falam assim... Meu, esse cara não é daqui. É isso aí. Esse cara não é daqui. Começam a aplaudir o gol. E olha, foi quanto jogo, Ricardinho? Cinco a um? Cinco. Quatro a um. Quatro a um. Ele fez três gols. Maurício Manieri. Ih, já vem choro. Não tinha saído o gol ainda, né? É, o Maurício é um parceiraço, vai. Corneteiro. Jogo duro de assistir. Horrível. Tá falando do Palmeiras e São Paulo. É. Palmeiras e corneteiro, né? Aí depois falou outra. Esse Cadu é bom, né? Que golaço. Já virou Cadu. É. Só que... Eu peguei um poste dele que não é tão antigo. De nove de março. Nove de março. Não faz bem um mês. Parece que dessas novas contratações, o único que pode vingar é o Zé Rafael. Cadu perdeu um gol inacreditável. Parece que já mudou de ideia. Já mudou de ideia. Nunca critiquei. A gente encontrou o Maurício Manieri, Luísa, no Salão do Automóvel. É. Eu e o Deus. Mas ele caía do chão de dar risada com as histórias do Ricardinho, visto? É. Que o Ricardinho todo dia pega no pé dele. O Ricardinho só lê o que ele posta, né? É, exatamente. É. Não é culpa minha. É culpa dele. A gente dá risada demais, mano. Marília Mendonça. Ah. Cantora. Quem é o cantor? Que negócio é esse de Vasco? Eu tava trabalhando. Me conta, caralho. Quem foi? Eu amo ela. Eu amo ela. Ele pediu ajuda, Ricardinho. Ela, porque eu também entrei no Twitter nesse fim de semana, tava todo mundo escrevendo o Vasco, Vasco, Vasco. Eu também vi isso aí, mas eu não entendi. Eu não entendi nada. Foi uma brincadeira do Edmundo? É. Daí eu perguntei, o que que é esse negócio de Vasco? Daí eu falava que o Edmundo tava respondendo o Vasco, daí todo mundo agora fica respondendo o Vasco. Não, não. Acho que era um negócio de tá invicto. Eu entendi. É tipo um elogio, invicto. Você... Porque o Vasco era um dos últimos que caíram. Ele postou um vídeo, o Edmundo, fazendo, que falava, ele fazia elogios pra mulher dele. Ele perguntou, nossa, como você tá Vasco hoje, sabe? Tipo assim, como você tá bonita. Aí começou essa brincadeira do Vasco. Virou uma adjetiva, sim. É, é. Virou uma brincadeira dele ficar adjetivando tudo com a palavra Vasco. É. Tudo que é legal. Esqueceu de adjetivar o São Paulo. Não, aí é outra coisa. Aí é vice. Aí é contar ruim. Nossa. Quem se deu mal foi a Dona Lúcia. Olha o que ela postou também. Quem se deu São Paulo foi a Dona Lúcia. O jogo também não tinha acabado. É. Daí ela escreveu o seguinte. Trocar o Borra pelo Carlos Eduardo é mais ou menos como trocar o Sidão pelo Muralha. Mas daí não deu certo que a substituição funcionou e ele fez o gol. Aliás, a jogada foi legal, né? A jogada foi bonita. Ele e o Dudu. É. Atlético Mineiro. Constou o seguinte. Desafio pra massa, que é como eles chamam a torcida do Atlético. Ajude o galo a encontrar o garotinho. Não sei se vocês viram a cena. O jogador do Vasco que fez o gol, como é que era o nome? Alejandro. O nome dele é Alejandro com dois R's. O Vasco do Atlético. O Atlético Mineiro. Alejandro com dois R's. Ele é brasileiro. É que chama Alejandro. Ele fez o gol no último minuto e quando ele saiu do jogo, ele jogou uma camiseta pro moleque que tava pertinho ali. Quando a camiseta tava chegando na mão do moleque, três marmanjos voaram em cima do moleque e roubaram a camiseta dele. E o pai tentou defender, ainda quase saiu na porrada com os três. E o moleque chora, 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 chora. E aí agora o Atlético tá atrás. Já achou. Já achou. Ele já encontrou o Alejandro. O Alejandro já deu duas camisas pra ele. Que legal, boa. Esse Alejandro é um menino de 19 anos, ele era torcedor do Galo. E aí eu tenho essa história bacana que ele viu um gol de não sei de quem lá e ontem foi o passo de não sei de quem lá. Foi, ele era que bacana. Sensacionalista. Ah. Encontro entre Trump e Bolsonaro será no salão baba oval. Ele que liberou. Nesse encontro ele liberou o visto pra americano, chinês, japonês, australiano e canadês. Todos podem vir pro Brasil agora sem visto. E ninguém liberou pra nós. Ninguém liberou pra nós. Ninguém liberou pra nós. Essa troca não existiu. Sem troca. Ele tá correndo atrás de investimento do turismo aqui no Brasil. Nesse calor, sabe o que é bom? Uma cervejinha bem gelada. Já falei disso? Não, não falei não. O da frigelar. Não, é que a frigelar, tô falando da cervejeira. O Dele sabe, o Dele comprou uma. Fala aí, Dele. Foi, ó. Eu fui na loja do centro. Linda de morrer, meu. Na rua Glete tem a loja ali que eu acho que é a principal. O que tem cara de verde lá, atendendo todo mundo, é uma organização. Você chega até um cafezinho, um monte de gente atendendo. A menina da recepção, a menina do caixa, funciona com uma beleza. A entrega é excelente. É isso aí. Essa cervejeira é espetacular. As cervejeiras estão cada vez mais populares e acessíveis. Com elas, a sua bebida fica conservada na temperatura certa. Pra quem é entendedor e gosta de cervejas especiais e artesanais, a cervejeira é a escolha ideal. Quer conhecer os melhores modelos de cervejeira? É só passar na Frigelar. Lojas no centro, na Zona Leste, Osasco, ou acesse frigelar.com.br. É o Bernantes. Tá só lá. Arroba é Nantes. Ana Maria Braga sente forte e dores no peito? Por que que ela tá com dor no peito? Então, foi nesse final de semana, ela que tá com 69 anos, foi parar no hospital, sentiu fortes dores no peito, ficou com receio de alguma coisa, mas os exames deram todos normais e ela já tá apresentando o programa dela no Rio de Janeiro. Eu fiz o programa hoje de manhã. Foi, foi. Você ficou com dor no peito, Luizá? Tipo gases? Tipo gases, não. Tipo dor no peito mesmo. No peito vai crescer. Ah, no seio. No seio, né? Muito, muito, muito. Que cresce muito rápido, né? Fica quente, dolorido, não. Cresce tudo, velho. Dá uma olhada, Denis, enquanto a gente faz o intervalo. Que isso, velho? De longe, de longe. A Rádio Rock. 7.046 agora. Viagem pelo mundo com as subviagens. Já imaginou programar aquela trip para um país que sempre sonhou em visitar, mas nunca teve oportunidade? Nas subviagens você encontra opções de pacotes de hospedagens para os melhores destinos com os menores preços. Olha as ofertas. Passagem e de volta mais quatro noites de hospedagem em Buenos Aires, a partir de 504 reais mais taxas em até 12 vezes sem juros. Tem também diário em Orlando, a partir de 259 reais com taxas inclusas. Sua viagem começa aqui. Acesse já submarinoviagens.com.br A galera mandou mensagem aqui que está todo mundo indo para a Wizard, sabia? Opa, bacana. Olha quantas mensagens. Para com falta de tempo, de dinheiro, para que vai virar obstáculo. Agora não, meu. Wizard, como a galera tem mandado mensagem, tem que falar outra língua. A metodologia Wizard vai além da sala de aula, tá bom? Te acompanha 24 horas por dia e te faz se sentir seguro nessa história, tá certo? Acredito na escola comprometida com você e o seu aprendizado. Matricule-se na Wizard. A gente está aqui com a Luísa Posse. A Luísa Posse que vai fazer show quando é, Luísa? 24 de março no Teatro Sérgio Cardoso Acústico, São Paulo. 24 é domingo? Domingo. Domingo, dia vinte. Que horas que é? Porra, Católa. À noite. Que horas que é? Às sete, às sete. Dezenove. Às dezenove. A gente não vai poder ir então, tá vendo? Por que não? É, ao vivo, né? O Católa está falando que a Luísa está com o Luca também. Luca. Olha como está grande. Está grandão. Nossa, meu. Você está pançuda demais, velho. Está bonita, velho. Está bonita, velho. Barriga legal, né? Está magrinha. É isso aí. Quando é? Para quando é? Desculpa. Quando é que vai nascer? O Luca vai nascer no fim de julho. E você já tem planos? Como é que você quer fazer? Cesárea? Parto normal? Parto com mágoa? Sei lá. Alguém puxando? Natural. Sem anestesia. Como é que é o negócio? Não, eu sou a favor do parto humanizado. Que na verdade não é o parto humanizado. É toda a gravidez ser humanizada. Como é? Ah, é o seguinte. Na hora do parto, ter um cuidado da luz não estar muito forte nele, do ar não estar muito forte, de ficar perto da mãe, de ir primeiro para o peito, se puder, entendeu? Se ele não tiver nenhuma complicação. E para tirar o bicho lá de dentro? Aí do jeito que puder. Porque às vezes você quer normal, mas tem que ser cesárea, não tem jeito. Eu sou a favor de que seja melhor para ele, não para mim, não para o meu ego, para o meu ego trip, isso não. Mas de uma maneira humanizada, entendeu? Não colocar um tubo no menino de qualquer jeito, medir, pesar. Porque tem um documentário muito fantástico que chama O Renascimento do Parto, que quem está grávido, quem quer ter filho tem que assistir. Como é o nome? O Renascimento do Parto, porque é muito sério, assim, o jeito que era feito o parto, o jeito que as pessoas induzem uma cesárea. Não, eu não sou contra o jeito nenhum, se tiver que ter, vai ter. Mas eu quero que meu filho seja tratado, eu não quero que ele seja um sobrevivente do parto, eu quero que ele seja bem-vindo. E tem uma parada do parto humanizado, que eu estava vendo um dia um negócio, lendo assim, o negócio, quando corta o cordão umbilical, no parto humanizado, você pode me corrigir aí, eles deixam, assim, uns três minutos, depois que o bebê sai, a troca de sangue ali da mãe com o neném pelo cordão umbilical. E na cesárea, na hora, eles, já estanca ali, e diz que essa troca é muito importante por esse período, porque isso aí é que deixa o menino, ou a criança, né, mais é forte, porque tem muita coisa que protege o bebê na troca, quando você estanca na hora, corta na hora o cordão umbilical, você perde um monte de defesa da criança ali naquela história. Então, três minutos pelo menos é legal deixar a troca. É porque o cordão, ele ainda está pulsando, entendeu? E muitas vezes as pessoas vão lá e cortam de cara, já dão um banho, e tudo que vem na pele do neném é importante pra ele. Então, eu sou a favor dessa parte ser humanizada. Mas se vai sair por baixo ou por cima... Você vai avisar pra gente? Vou. Não é só pra saber. Não é só pra avisar, não é só pra avisar, não é só pra avisar. Não, não sei se esculacharam o meu marido. Não é verdade. Não, não, não. Não, não, não. Cris, eu te amo. Cris, eu te amo. Fala pra mim, negão, duas vezes. Cris, eu te amo, te amo, te amo, te amo, se expirar a saúde. Mas não vou estar comigo pra limpar a fralda. Podia ter vindo com ele aqui hoje, pô. Podia ter trazido o cara. Ele tá trabalhando. Vem daí. Vem daí. Vem daí. Os caras tem dólar, tem euro, tem libra, tem peso na América Latina. Confidência câmbia. É óbvio, mais de 20 moedas estrangeiras em espécie pra você viajar tranquilo, com cartão pré-pago também. É o Bernantes que viaja muito, precisa pegar lá na Confidência pra você garantir mais segurança pra sua viagem. Aproveita o seguro viagem dos caras também. Atendimento médico, odontológico, cobertura especial em vários países. Tá bom? É só ter uma das mais de 120 lojas em todo o Brasil. Ligar na mesa de operações ou comprar no aplicativo. Ou na loja online dos caras, pra saber todas as novidades da Confidência Câmbio, é só seguir os caras no Instagram. Arroba Confidência Câmbio. Ou visita o site, que é confidenciecâmbio.com.br. Fala, Ricadinho, o que você quer falar? O Bruno Galhaço. O que que tem? Ele vai processar todo mundo que publicou que a Globo ia rescindir o contrato com ele. Ou seja, Léo Dias, Fabiola Raipers, Denis, Bota com dois terços, Enantes. Não falei nada disso, não. Ele contratou um advogado justamente pra cuidar nessas fake news. Perguntaram pra Fernanda Gentil se ela vai substituir o Faustão Linguinha. O Faustão Linguinha. E a resposta impressiona. Ela respondeu, é mais fácil substituir a vaca do Globo Rural. Eu tinha visto essa manchete, mas quem falou isso? Foi ela? Foi ela própria, numa entrevista. Ah, meu Deus, não. Nossa, mano, eu vou matar essa vaca. E a vaca usa bastante a língua também. E ela falou, é mais fácil substituir a vaca do Globo Rural. Ela disse que o Faustão não sai de lá nem sob decreto. Ela tem um senso de humor bom demais. E ela também comentou que uma equipe gigante tá preparando o novo programa dela. O novo programa dela. Que vai estrear só Deus sabe quando. Equipe gigante. Ontem não teve, ó, nesse final de semana não foi só o jogo do São Paulo, que foi ruim. Qual o jogo do Corinthians ontem também. Foi ditador. Nem o comentarista tava aguentando. Quem era o comentarista? É, na ocasião, era o Cazão. Era o Cazão. Era o Walter. Era o Walter. Olha o que ele mandou no ar ontem. Deixa eu ver. Eu ia falar o seguinte. Não tem nada pra falar desse jogo, mas eu precisava falar que não tem nada pra falar. Senão o público não sabe que o comentarista... Vai falar que o Cazão foi embora? O que aconteceu? O público não sabe o comentarista. Acha que não tem nada pra falar no jogo. Que coisa, hein? Foi ruim assim, hein? Não foi tão ruim, não. Não foi, Ricardinho? Você viu o jogo? Daqui a pouco o Cazão vai aumentar. Você viu o jogo? O jogo foi uma bosta. Foi bom o jogo. Foi bom? O que você acha do jogo, bicho? O jogo foi uma bosta. Foi chato o jogo. Foi chato? Foi. Foi arrastado. Eu gostei. Eu gosto do jogo arrastado quando ganha. Ele adora aquelas duas linhas de quatro, um perto do outro, tudo encoxando aqueles caras. E o Michael Jackson? O que que tem o Michael Jackson? Morreu. 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 É o maior bad vibe. Tá começando a ficar engraçado isso aí. Vocês viram, né? Tá todo mundo. Eu vi ontem. Eu vi a primeira parte. Também. E vou te falar uma coisa. Estreou esse fim de semana, acho, na HBO. O negócio é feio demais, meu. É demais. Não dá pra ter certeza se é verdade, porque são pessoas falando. Mas do jeito que foi feito, assim, os caras vão contando o relacionamento. Eles já são adultos, né? Quando eles eram crianças. Hoje eles estão dando um depoimento adulto. E eles vão falando como era. E o documentário vai mostrando as fotos deles no show do Michael Jackson. Eles vão provando. No palco. Então, o relacionamento tá provado. A única coisa que não tá provada é o abuso sexual. Porque ele não tá aí pra se defender. Mas que o Michael Jackson tinha um carinho com esses meninos de... Diferente. Muito, assim, muito amor. Que pode ser um amor de um cara... Pode ser ele puro ou pode ser um cara pedófilo, né? De um cara carente também. Isso que ele não sabe. De um muito. Ele teve muito problema com a infância dele, né? Você vê que ele não ficava amigo só dos meninos. Ele ficava amigo da família. Ele chamava a família pra ir na casa dele. Porque ele não tem família, né? A família dele batia nele, né? Eu tenho um show tributo a Michael Jackson chamado Who's Bad. Que eu fiquei em turnê. Eu sou realmente apaixonada por esse cara. E eu fiquei mal ontem. É difícil, né? É difícil. Mas aí a obra se mistura tudo aí, né? E já foi divulgado para 2020 a parte 2. A parte 2 do documentário? Exato. Pô, em 2020? Quer dizer que o negócio não vai parar agora. Mas vai ter uma segunda parte dessa primeira duas partes. Que loucura é isso, cara? Que loucura é isso? Essas famílias são as que perderam o processo? Eu não assisti inteiro ainda. Eu só assistia primeiro. Não, eles retiraram as acusações. Eles primeiro acusaram, aí tiveram de frente a frente com o Michael Jackson dentro do tribunal. Retiraram as queijas. Provavelmente por algum acordo financeiro. Muito dinheiro. É, ou medo, sei lá. Não sei o que dá na cabeça do cara. E aí depois, um fala que já teve... Falou, agora que eu virei pai. Os dois falam isso. Agora que eu virei pai, eu vi a importância de falar sobre pedofilia e sobre o que aconteceu comigo. Que loucura é isso, cara? É isso que eles falam. Que loucura. Quer ganhar uma recarga de celular grátis? Com recarga Pay? Você sempre quer. Um dos maiores... Você quer, Valda, agora você quer recarga de celular. Quero também. Tá, também. Um dos maiores aplicativos de recarga do Brasil, recarga Pay. Você ganha uma recarga de 10 reais para a sua operadora na hora. Para ganhar fácil, você entra na loja de aplicativos, você procura por recarga Pay e faz um download grátis. Você seleciona recarga de celular, coloca o valor de 10 reais e está pronto. Já sai falando, mandando um zap, postando uma selfie. O importante é que para ativar o desconto, é preciso inserir um cartão de crédito, mas vai ser nada cobrado, tá bom? Recarga Pay. Pague tudo pelo celular. Denis Mota, o que você quer falar? Eu tenho tanta coisa. Você fala do... A gente falou do programa da Maísa. A Val Marquiori hoje virou notícia na imprensa. Por que que a Val Marquiori virou notícia? Ela fez a... Champanhe nova, gelada, saiu algum tipo de champanhe nova. Ela vai iniciar um programa na Peanuts, que é os canais de YouTube da Rede TV. E pode migrar para o ar. Isso aí, o Ricardo de Barro está na notícia lá, dizendo que eles fecharam o programa lá com ela para a internet. Isso pode migrar para o ar. Entendi. E aí, vamos esperar. Outra coisa, é que a ponte voltou a funcionar. Isso é que me emocionou mesmo. O que que ponte? A ponte é marginal. Eu vou poder ir para casa pelo lugar correto agora. Estreou, não. Ela reinaugurou, reabriu, sei lá como é que diz. Qualquer coisa, ficou boa. Calma, calma. Ficou boa. Pode passar caminhão? Fizeram um teste com 60 caminhões, betoneira, ao mesmo tempo, para ver se ela não ia bagar. Mas não está liberado para caminhão ainda. Não? Não, só para carro leve. Só para carro leve. Eu não vi isso aí. No teste, eu preciso para caminhão, mas para passar, não. Se pesar meu carro, então, para ver se ele está leve. Então, mas aí... Faz o regime, Totó. No carro? Não, você vai estar dentro. Cala a boca, o animal. Cuida da sua vida, seu gambá. E aí fizeram isso. E aí liberaram a coisa. Outra coisa é que o Witzel, lá do Rio de Janeiro... O Witzel. É o governador. É melhor você falar governador do Rio. O governador do Rio tirou o consórcio do Maracanã e tomou de volta para o Estado. Isso vai ser ótimo. Pegou, pegou mesmo. Por quê, negão? Ah, porque tinha um monte de falcatruas, Totó. Primeiro que a concessionária não pagava o governo. A concessionária era da Odebrecht? Era, era isso aí, eles que tomavam conta do Maracanã. Era um contrato de 35 anos e desde o ano... E não repassavam? Não estavam repassando para o governo. Então, por isso que não teve treta. Porque eu falei, pô, isso vai recidir o contrato, vai dar... Lógico, lógico. Mas os caras não estavam repassando a velha. Isso aí, foi um alívio para os caras entregar o Maracanã de volta para o Estado. A Cetim está com o lançamento no Tatuapé, que não dá para perder. É o Sky Park na Rua Tuiuti. Já imaginou o parque do Piquiri como seu quintal? Ah, uma varanda Sky, piscina com raio olímpica, quadra esportiva, beach, tênis e muito mais. Sky Park é assim, lazer, conforto, sossego acima de tudo, apartamentos de três e quatro dormitórios, mas espaçosíssimos. Tem dois decorados na Rua Tuiuti 658, tá bom? Vai lá dar uma olhada. 20, 92, 92, 88 é o telefone. Ou acesse cetim.com.br barra Sky Park. Sky Park Tuiuti. Simplesmente Demais, eu vi as folhas, que coisa, que apartamento, Ricardinho. É o Bernantes. Tá tola. Por que que o Grupo Globo tem queda de faturamento em 2018? A Luísa aposta que está ganhando demais no Grupo Globo? Olha que um dos motivos pode ser esse, afinal, em 2017... Em 2017, o Grupo Globo, que envolve rádio, internet, TV, teve um lucro de 1,85 bilhão de reais. Ah, pô, coitado, lucro, né? Em 2018, a queda foi de 26%, com um lucro líquido de 1,36 bilhão de reais. Tá bom. Um dos motivos... Não se faz com isso. Pois não? O plano de saúde do BB tá garantido. Um pouco da queda dos anunciantes e o alto, forte investimento no Globo Play. É. Então vai voltar daqui a pouco. Vai voltar daqui a pouco. O Globo Play vai funcionar direitinho. Já não perdeu, só realocou. Realocou, mas o lucro foi menor. Fala. Denis tá com resultados do Campeonato Inglês, que as pessoas estão ansiosamente perdidas. Eu precisava ouvir, mas antes eu vou falar do Atacadão. A verdade é uma só. Páscoa boa é Páscoa recheada de economia. No Atacadão tá assim de oferta pra você sair no lucro. É isso aí, Tatola. Lá tem desde ovo de Páscoa até caixa de bombom. De barra de chocolate a coco ralado e coberturas pra esses bolos assim de chocolate. Você gosta, né, Denis? Tudo dá as melhores mãos. Água na boca. Tem Nestlé, Garoto, Lacta, tem tudo lá no Atacadão. Essa é a Páscoa que todo mundo quer pro seu negócio, né, Denis? Isso quer ser parceirão, Tatola. Ela fica doendo. Você quer que eu fale com o pessoal do Atacadão? Não, eu tô comendo, eu tô comendo. Quero. Fala aí com o pessoal do Atacadão. Fala, meu Deus. Eu tô com... Tatola, você não tem noção. Tá comendo muito? Eu tô comendo o pai da mesa, mano. Ah, Maria. Atacadão. O lugar de comprar barato, Luísa, aposta que você tá comendo demais. Agora eu quero... É o Bernandes, a Luísa vai te corrigir porque ela fala muito bem inglês. É o Bernandes, não. Maravilhosa. Vai te corrigir porque você vai dar agora os resultados do campeonato inglês. E Luísa, aposta e por gentileza, ajude-o. Oh, yeah. Vamos lá. Campeonato inglês. 21 week. Hã? Barthmont 2. Newcastle 2. Ballet 1. Ballet 1. Leicester 2. Ah, para, a gente não sabe nem que jogo que é. West Ham 4. Huddersfield 3. É inglês, amor, é inglês. É inglês. Catrícia é do inglês, né? Não é alemão, não. É Fulham 1, mas acho que é Fulham 1. Liverpool 2. Everton 2. Chelsea 0 do Nude. Chelsea Nude. Chelsea Nude. Chelsea. É, o Chelsea. Chelsea Nude. Oh, my God. Manos United e Manos City foi... Proposted. Não, Prop... Engunhou. Agora engunhou a língua de... Foi. Manos United e Manos City... Foi. Foi. Não pode esquecer do foi. Postponents. Postponents. Quem? Deve ter sido adiado, eu acho. Tem um monte de Postponents aqui. Brickton, Gurdif. Postponents. Quatro, Rui, Griton, Paros. Postponents. Watford, Southampton. Postponents. Hein? Vostão e Arsenal. Postponents. Não teve rodada. Só meia. O que seria Postponents? Isso aí, foi Postponents. Deve ter ido pra frente. Prorrogado. Eu tô certo. Prorrogado. Você tá fazendo o Wizard, cara? Tem empatuzinho aí. A gente já falou, mas não vai. Ele vai acabar. O pessoal do Wizard já deu 40 cursos pra ele. E ele não vai. Eu tô fazendo coisas melhores agora. Tem uma pergunta... Um, dois, dois, dois. Tem uma pergunta aqui pra Luiza, do Pablo Romero. Olá, Pablo. É verdade que grávida fica reclamando de barriga cheia? É verdade. É verdade. Você tá comendo tudo? Você tá comendo doce? Você tá fazendo dieta? Ou você tá mandando bala? Eu fui numa nutricionista e aí ela... Pão de padaria. Ah, três castanhos. Ah, três castanhos? Oh, 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 oh. Tu, 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 pá. Aí eu liguei pra ela e falei, ó, meu, eu não tô sendo modelo pra ninguém. Nada. Não vem falar pras pessoas. Ah, faz igual a Luiza. Não faz. Não faz, não faz. Eu tô comendo brownie. Você sempre comeu chocolate pra caramba? Não. Nunca? Imagina, eu pesava 49 quilos, sua tola. Eu não comia doce. Não comia nada dessas coisas. E agora você tá mandando bala? Aí na Forras. Agora eu tô comendo. O que que você não comia que você come agora? Chocolate. Pepeno. Você não comia chocolate? Não. Pepeno. O bisnaga, a gente tem que conversar, cara. A gente tem que conversar. O bisnaga soa demais. Ai, meu Deus. Então você tá normal, comendo pra cacete, comendo pra cacete, me divertindo. Eu como brownie com doce de leite. O que que mudou em você? O que que você acha que mais mudou? Vou fazer perguntas. Tá bom, vai. Tipo assim, sua unha cresce mais rápida? Minha unha cresce mais rápida. Meu cílio é gigante. Seu cílio tá enorme? Não é de mentira isso? Não. O cabelo cai? Não, não é só meu. O cabelo cresce. O cabelo cresce. O que que mais mudou? A bunda cresceu? Nossa, cresce demais. O peito tá grandão? Não cabe nenhuma calça. Não cabe nada. Você já comprou aquelas calças de grávida, já que tem aquele lático horroroso? Já, horroroso, Jesus, horroroso. Mas depois você passa pra frente. É, depois você passa pra alguém. Já engordei 10 quilos. 10 quilos. Você tem frio no pé? Porra, Totola, não. Não? Só pra saber, se eu tô perguntando. Mas às vezes você tá querendo ficar grávida. Eu quero saber assim, às vezes você não tem alguma coisa. Eu tenho mais sono. Mais sono. Eu esqueço mais as coisas. O sono sempre no horário ou não? Não. Tipo assim, você não tomava café, agora você toma, por exemplo? Não. Não, mas agora eu tomo café e fico com tachicardia. Aí eu tenho que tomar menos. Ah, tá. Mas chocolate é o dia inteiro. Tá fazendo cocô direitinho? O intestino tá funcionando? Tá tudo certo. Pronto. É consulta. É consulta. Mas eles vão cuidar de você. Só volta a dar uma testada agora. Vai precisar do dia hoje? Me dá uma testada, por favor, gente. Não, que domingo deixou. E a pressão? E a pressão? E a pressão? A pressão tá 10 por 6. Tá ótimo. 10 por 6 tá ótimo. Tá de brincadeira, mano. Tá tão lá. Fala, Ricardinho. Tão pedindo aqui pro Denis, depois que cê deu o resultado do Campeonato Árabe, pra cê falar do inglês também. Rapaz, eu falei tudo aí, ô. Deixa eu ser ruela. É o Fernandes, a última tua. Tá tão lá. Qual cê quer? Quer falar da Netflix? Aumentou? Netflix vai aumentar os seus preços pros novos assinantes, que vão saltar de R$19,90 para R$21,90, assinatura básica. Tá bom. Tá quanto? Quanto tava e quanto é? R$19,90 para R$21,90. É, eu não dou nada. Tá bom. Aí o HD aumenta um pouquinho mais. É, tudo bem. É isso. Você quer falar do Pato e da Bravanel lá? A Rebeca Bravanel foi até a China pra buscar o Pato de volta. Ó isso. Que foi lá rescindir o contrato com o time Tchang Tchinghai. Ele tá livre no mercado. O Pato tá livre no mercado. Tá livre no mercado. São Paulo, Santos e Palmeiras estão querendo. É isso mesmo, hein? Os três estão querendo. Olha, tem o Corinthians, não quer? Não. Eita. Ele apanha. Se ele passar do tatuá-pé pra lá, ele apanha. Queria ver a reação do Ricardinho. Eles não podem nem pegar o... No óleo da primeira. Ele pegou ali a bebelha e tomou pau. Ó, agora eu tô preocupado de verdade, Desmondo. É com as roupinhas do bebê. Eu sabia. Mas eu vi a sua cara e você tava preocupado. Por quê? Porque você tem que prestar atenção numa coisa que é importante. Você não pode guardar as roupinhas do bebê, as novas, naquele armário mofado que lá do quarto do Cris. Que ele dorme no quarto separado. Você mudou de casa? Tem aquela edícula no fundo, você fez o quartinho do bebê. Naquele quartinho era muito velho. Aquele quartinho era porque os maloqueiros, amigo do Cris, ficavam. É lá. Então ele não se preocupava muito em arrumar. Aí você vai botar as roupinhas lá, vai pegar mofada. Você tem que passar a sica, que é impremiabilizante, com tecnologia suíça. Ele impremiabiliza tudo, vai deixar seu quarto sequinho. Vai deixar. E vou deixar uma coisa pra você. As roupinhas do bebê vão ficar cheirosas. Não tem mofo, não vai dar ácaro, não vai dar problema de renite no menino, nada. Porque vai ficar sequinho e você ainda pode aplicar cor na resina do sica, que você vai ficar rapidinho, impremiabilizado e bonito da cor do bebê. Imagina só você comprar a roupinha do bebê branca aí, negão, que nós vamos mandar pra ele. No dia do batizado. Tá verde. Aquele dia não dá. Como chama aquela batinha que usa de batizado? Tem um nome que ela... É bata mesmo. Batinha de batizado. Não, não é coelho, é batinha mesmo. Tem um troço que tem um nome que é uma picaria lá. Sica, a líder mundial em impermeabilizantes, não aceite outra marca. Use sica, tem que ser sica, qualidade suíça, na construção e também na reforma. E os caras queriam ser convidados por causa... Por causa, eu só digo isso, eles ficaram putos, porque não entenderam. Ai, meu Deus do céu. Nem vergonha da gente. Vem cá, isso aqui tá parecendo caminhão do Faustão, velho. Eu vim aqui, já ganhei valdo, vou ganhar as comidas do atacadão, fiz, vou ganhar a cervejaria. E o mofo. E o mofo do... Vai sair da cinta. Isso aqui é coisa de louco. Pois não. Ganhador, quem levou um par de ingressos pra ir no show do Raimundos, que rola dia 25 de maio, lá na áudio, foi a Tainan da Silva. Boa. Elber Nantes. Arroba. Enantes. No Instagram. Sabe tudo de televisão. Fantástico, ele vai se divertir muito no Instagram. Muito bom. Muito bom. Qual a foto do dia, Elber? Qual a foto do dia? Ah, é uma que eu coloquei semana passada. Isso é um pão da frouxa, meu. Que perguiça. Deixa lá, deixa lá. Ricardinho, um beijo pra Luísa e pro Luca. Ai, meu amor, obrigado. Muito legal te ver aqui. É isso aí, negão. Um beijo pra Luísa e pro Luca. Ai, gente, muito obrigado. Te amo também. E hoje tem a volta do Angelão no futebol, Luísa. É. Hoje eu vou, depois de cinco minutos. É o retorno. Vai ser a maior lambança. Não fala isso. É a maior lambança. Ó, antes da Luísa posse terminar, convidar vocês pro show dela e falar um pouquinho da gravidez, mais um pouquinho. Queria lembrar o seguinte. Fala aí, Tatora. Agradecer a galera da Puma, que eu recebi a camisa do Marcos hoje, aquela camisa que o Palmeiras jogou de azul. A Puma mandou pra mim aqui. Muito obrigado, a galera da Puma. Muito, a camisa ficou linda. Eu mandei uma mensagem. Ficou bonita mesmo. Mandei uma mensagem pro Marcos, pro São Marcos. Ele mandou e qualquer hora falou que vem aqui também. Então, um grande abraço, Marcos. Muito obrigado, a Puma, pela camisa. E lembrar você que os jogos do Palmeiras, esse ano serão vários, vários. O Palmeiras tá na Libertadores, na Copa do Brasil, campeonato paulista agora nas finais. E o Brasileirão. E o Brasileirão. E se você não tem a sua cadeira no Allianz Parque, eu vou te dar o endereço pra você pegar. É passaporteallianzparque.com.br, passaporteallianzparque.com.br, você consegue a sua cadeira, cara, por duzentos e sessenta reais por mês, pra ver todos os jogos do Palmeiras lá. E ó, você pode emprestar seu passaporte se você não vai pra alguém, você tem o desconto na tour, você tem desconto na loja online do Allianz Parque, tem venda exclusiva de ingressos de shows que acontecem na arena. Por exemplo, você vai ter lá o Paul McCarty. Sandy Júnior. Sandy Júnior, você tá afim de ir no Sandy Júnior, no Paul McCarty, você pode comprar o ingresso com passaporte, é diferenciado, você tem uma preferência pra comprar. Tá certo? Vou te dar o endereço de novo, passaporteallianzparque.com.br, tá certo? Luiz Aposse. Sabe por quê? Eu não posso mandar beijo? É, sacanagem. Você quer mandar? Manda. Quero mandar um beijo pra Luiz e pro Lucas. Não, e provavelmente hoje é a última vez que ela vem aqui sem o... É isso aí. Por quê? Você vai ter que trazer ele aqui, você tá ligado? Você vai ter que trazer ele aqui. Vai ter que trazer. Os tios tontos. A gente vai fazer uma baguncinha com ele. É legal, ó. É sempre bom te receber. É muito bom, eu amo vir aqui, amo vocês, apesar de vocês... Não se conformarem que eu casei e mudei de Estado Civil. É. Mas, ó, eu quero dizer também que toda vez que eu venho aqui, os shows bombam, as coisas acontecem. É isso aí, boa. E vocês são fantásticos. Eu adoro vocês, do fundo do meu coração, muito obrigado. Muito bom, a gente também. Eu posso deixar três, quatro pares de ingressos que vocês sortearem essa semana? Lógico, por favor. Pode, pode, pode. Então, Sérgio Cardoso, sete horas da noite, no domingo. No domingo. O show acústico vai ser incrível. Espero todo mundo lá. Tá bom. Obrigada pelo espaço, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Não sacaneiem meu marido, por favor. Nada, de jeito nenhum. Imagina. Vai, Léo. Já falei que eu... Beijo pra vocês. O Casa tá aí, o Zé, o Branco também tá aí, o Branco também. Daqui a pouco vai começar o Rock e Bola aqui no 89, tá bom? Acabando aqui, ó. Beijo, Luísa. Beijo, tá lá. Domingo, dia 24, tem Luísa Posse acústico no Teatro Sérgio Cardoso, que é um baita teatro legal. Aqui no Bexiga, na Rui Barbosa. Um beijo. Tchau. Fim de jogo. Quem não faz, toma.